Eu aposto a pipa do Corinthians Eu aposto a pipa do Brasil Eu aposto o time que perdeu no Libertadores Eu aposto o Neymar Mencionário Partiu a Ladson Nossa, cara Ó, um Ó, você só conseguiu salvar isso do castigo Porque você é ruim, cara Ninguém não continua a ser pra você, cara Você é ruim demais, cara Nossa, mas é ruim Olha, o pessoal tá até buzinando pra você, cara Ô, você não tem habilidade Você não tem jogo pra jogador, cara Que duas, cara Você tá sonhando Esse eu confio, hein Esse tem a confiança só se for da mãe dele, cara Que acredita nele, porque o resto do Brasil Ai, meu Deus do céu O resto do Brasil Se o senhor depender do futebol do senhor, cara O senhor vai passar fome O Neymar Um, aí aprende Aprende, aprende, vocês dois aí, cara Aprende com quem sabe Dois, acabou Dá as pipas, hein Dá as pipas É o terceiro? É o terceiro? Três? Aí, cara Aí Escoidecindo, eu tenho Que as quatro pipas é dele Para, por isso Toda vez que ele faz isso As gracinhas, né Pera, filho, dá aí, cara Deixa eu te ensinar uma coisa Você não pode pegar os pipas e fazer isso aí, não Sem educação Por isso que ninguém gosta de você Por isso Por isso que ninguém gosta dele Não vai pegar também, não Ó, devolve as pipas aí Nós ganhou Ó, devolve as pipas aí Próximo dia